Senhoras e senhores, estamos aqui lhes apresentando a oportunidade de ter a sua rádio pela internet com ouvintes ilimitados, se a senhora tem uma rádio AMFM, pode acoplar a sua rádio AMFM, um site e a sua própria rádio pela internet, diretórios acadêmicos, sindicatos, associações, escolas, federações, ONGs, enfim, jornalistas, estudantes, todos que queiram ter sua rádio e poderão também ter apenas o seu horário, o seu horário na nossa rádio, ou a sua rádio com o seu site, tenha seu site com a sua rádio, entidades de classe, movimentos, ONGs, AMFM, enfim, nós estamos aqui para lhes ir, quer ter seu programa ao horário da rádio, adicione no WhatsApp 5571991030089, quer ter sua rádio com um site bonito, podendo colocar ambas as propagandas, quer ter seu blog com sua rádio, faça contato conosco 5571991030089, pelo WhatsApp, um site bonito, com sua rádio, muito obrigado, nós estamos aos olhos. Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui, mais uma vez, o nosso sindicato Sindajus, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia, o programa ficou agora, foi remanejado para toda segunda-feira, toda segunda-feira, às 17 horas, nós estamos aqui com esse programa maravilhoso, toda segunda-feira, às 17 horas, certo? Com o nosso presidente Itaílson, que tanto tem feito aí, pelos Oficiais de Justiça, pelos Sindicatos do Oficiais de Justiça, vamos falar sobre o evento hoje, dos Oficiais de Justiça, que vai ser em setembro, no Mercury Hotel, se falha a memória, o Itaílson vai, vai, vai realmente nos dar, tirar alguma dúvida sobre isso, e vai falar sobre esse evento, e sobre a função do Oficial Justiça, e sua importância para a sociedade. Temos alguns convidados aqui no estúdio, e que com certeza irão fazer as perguntas pertinentes a essa função, certo? Se der tempo, neste programa, se não no próximo, eu trago a terapia cognitiva comportamental, que nos fala sobre a questão do evento traumático, e como ele fica em loop em nossa mente, né? Tivemos aqui casos, não podemos dar os nomes, mas essa semana passada, desses comportamentos repetitivos, obsessivos, compulsivos, ou então traumáticos, o estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático. Meu querido Itaílson, muito boa tarde, mais uma vez conosco, sempre simpático, elegante, hoje, todo na linha, nos trinques, né, Itaílson? Boa tarde a todos, boa tarde, Martínez. Eu fiquei devendo de passar o site, né, para fazer a inscrição. a inscrição do evento, eu já tenho aqui, ele é HTTP, traço, traço, tem dois pontos, tem dois pontos, dois traços, evento oficial, ponto, com, traço, V, traço, em nós, Luiz. Certo, então vamos repetir, H de Henrique, T, T de tempo, T de Paulo, dois pontinhos, dois tracinhos, ao contrário. É eventooficial, ponto. É eventooficial, ponto, com, depois tem um traço invertido também. É, depois um V, que significa o quinto, que é o quinto, né? Quinto evento. Aí o traço já é a barra. Depois tem outra barra. Enojus. Enojus. N, E de elefante, N de navio. O, J, U, S. O de Orlando, U de uva, né? E S. S de Sérgio. Enojus. Isso. Tem um J, né, no meio. J. Enojus. É o Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça. É, Enojus é Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça. Enojus. Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça. Maravilha esse evento. É o quinto evento, né, sobre esse assunto. É. Quinto Encontro Nacional. Quinto Encontro Nacional. Maravilha, né, Itaíus? Trazer os problemas, trazer, inclusive, não só do estado da Bahia, mas de outros estados, né? É, e nós vamos estar com o nosso presidente da Federação Nacional, Edivaldo, Nacional dos Oficiais de Justiça. Estamos convidados para o evento o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a Corregedora, o Corregedor Nacional de Justiça, o CNJ, e a juíza Nardi, que ela é a juíza auxiliar lá do CNJ e é também a juíza aqui da Bahia. Que maravilha, né? Para abrir a mesa. Para abrir a mesa. Aí vai ser um evento maravilhoso. Que dia vai ser esse evento, Itaíus? Começa dia 12 de setembro, 12 e 13 de setembro, no Hotel Mercury, no Rio Vermelho. 12 e 13 de setembro, no Hotel Mercury, no Rio Vermelho. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar para você, Itaíus? Pode, claro. Meu telefone está público no site também. Já está no site, já está nas entrevistas, está nos blogs, sites, na rádio. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. É o 71, vamos repetir. 7 1 9 9 2 3 2 0 5 3 9. Repita de novo, devagarzinho. 7 1 9 9 2 3 2 0 5 3 9. Maravilha. E aí, Itaíus, quais são os temas que vocês mais vão discutir aí nesse evento? O evento, na verdade, a gente está tentando abrir a mente dos colegas para que todo mundo acorde que o futuro já chegou. A gente não está mais naquela de o futuro está vindo, o futuro já está em nossas portas. A gente sabe que a tecnologia já está quase toda pronta do 5G e quando ela entrar em vigor vai atingir a todos nós, não só os oficiais de justiça, mas a sociedade como um todo. E vai criar uma revolução mão de obra e a gente tem que estar preparado para isso. A gente preparou temas relacionados a esse assunto, porque a gente entende que a tecnologia ela pode vir e vai ser nosso aliado e não ser um problema para a gente. O cargo da gente, infelizmente, ainda vive como se fosse na década de 80. Então toda a tecnologia para a gente é bem-vinda. Com certeza. A gente vai mostrar a categoria que não tem que ter medo, a gente tem que se preparar para acompanhar o que o mercado vai exigir agora. Com a vida da tecnologia muita coisa vai mudar, mas é acompanhar a evolução. A gente tem tudo para prestar um serviço melhor à sociedade. A tecnologia só está vindo aí para ajudar a melhorar os pontos fracos que sempre existiram e que não são culpa da gente. Como eu falo sempre, a gente vive em um sistema de trabalho e a gente precisa que vários segmentos trabalhem alinhados e a tecnologia vai acabar forçando isso. Para a gente vai ser ótimo. Com certeza. Esse é o trabalho, né? Eu queria aproveitar aqui o espaço hoje para falar sobre o cargo, porque eu tenho visto muita discussão na sociedade aí, justamente por conta da reforma da Previdência. Algumas categorias têm se movimentado para poder, em tese, levar algum privilégio, né? É isso que o pessoal fica dizendo, que quem está do lado de fora acha que sempre está querendo levar vantagem em alguma coisa. E eu tenho visto muitas discussões com relação ao cargo da gente e eu já percebi que muita gente não sabe o que é que o oficial de justiça faz. E eu queria aproveitar a oportunidade para poder dizer o que é que a gente faz. Muita gente acha que a gente faz um serviço igual de carteiro, né? Nós somos os carteiros da justiça. E que, por conta disso, a tecnologia vai substituir a gente. Mas, na verdade, há muito tempo, nós fazemos o trabalho de carteiro, que seria trabalho de carteiro, quando o carteiro não consegue fazer o trabalho dele. Porque o trabalho da gente, o normal, é fazer com que uma decisão judicial seja cumprida. Não o trabalho de carteiro, né? Não diminuindo o trabalho do carteiro, mas mostrando que a gente faz o trabalho não só do carteiro, faz trabalho de policial, faz trabalho de psicólogo, advogado, conciliador, mediador. Consiliador de várias categorias. Inclusive, muita gente... Investigador. Muita gente... Vai pesquisar onde o cara está, a hora que ele chega. Muita gente tem raiva da gente, porque a gente invade o trabalho dos outros. Inclusive, a última invasão que a gente fez foi, no caso, com avaliadores, né? Os oficiais passaram a ser avaliadores e criou uma revolta muito grande, atingiu o engenheiro, atingiu o contador, contador não, corretor de imóveis. A gente atingiu o meio mundo de gente aí e criou uma revolta muito grande com o cargo da gente. Enfim, o que o oficiero de justiça faz? Ele trabalha tanto na área cível como criminal. Trabalha em vara de família, trabalha em fazenda pública, faz medida protetiva, vai atrás de pessoas que estão respondendo o processo criminal solto. A gente faz arrecadação do Estado, a fazenda pública cobra dívida, a gente afasta agressor do lar, a gente prende devedor de pensão, alimentícia. São várias coisas que a gente for pontuar, a gente fica o dia todo aqui. A gente vai atrás de pessoas que estão interditadas, que precisam ser vistas, porque muitas vezes o juiz não tem como ir no local, a gente acaba tendo que ir, ver como é que está a situação da pessoa lá. A gente tem que ir atrás de devedores, de toda sorte aí, pessoas que vivem no mundo se escondendo e a gente acaba tendo que fazer esse papel que você falou de investigador. A gente vai atrás dos endereços das pessoas, as pessoas se escondem e a gente acaba tendo que descobrir. É um papel arriscado, né? Esse é um ponto sensível, porque quando a gente vai lidar com o patrão, a gente sempre ouve que tudo é arriscado, como se a gente fosse apenas mais um da sociedade que está correndo risco. A gente ouviu até isso de um ministro do STF dizendo que o nosso risco é eventual. É só que ele não consegue entender que o eventual é, eventualmente, quando eu estiver trabalhando, né? Só se for. E também tem as consequências do meu trabalho, que isso ninguém quer levar em consideração. Porque um dia eu lhe intimo aqui, ou lhe faço, você tem que cumprir uma decisão judicial e naquele momento ali você acha que tinha contratado um advogado para reverter aquela situação, acha que a situação foi revertida e você quer prazo numa situação que eu estou cumprindo um mandado que eu não tenho como lhe dar prazo. Eu tenho que fazer com que você cumpra e que depois você recorra. E aí muita gente não entende e me vê como inimigo a partir do momento que eu fiz isso. E ninguém quer reconhecer esse risco, entendeu? Então muitos colegas mudam a rotina por conta do trabalho. param de frequentar certos lugares, não vão... E muitas vezes se sentem até ameaçados, né? Frequentemente. Justamente por conta da ameaça que você muda a rotina. Muitos colegas são obrigados a mudar a rotina do dia a dia, não fazer mais aquilo que gostam. Por conta de ameaças de pessoas que foram intimadas, entendeu? E a situação é muito mais grave nas comarcas menores. O interior é muito mais pesado. É muito mais complicado e a nossa categoria, no Brasil inteiro, mais de 60% não vive na capital. Entendeu? Então a situação é muito complicada com relação à segurança. E a gente não tem reconhecimento com relação a isso. A gente tenta conversar com as autoridades nos tribunais e... Vem uma insensibilidade muito grande. Eles pensam, assim... Quantos são os casos? Quantas pessoas morreram? Entendeu? Como se tivesse que ter... Atingir uma meta de morte para, a partir dali, ser tomada alguma providência. Ou pelo menos discutir o assunto, né? Porque providência a gente... Eu acho meio difícil de se tomarem. A gente vê policiais aí morrendo aí, vários, e ninguém toma providência. Acabam se tornando estatísticas. É. A gente teve aí um caso, Martins, que você acompanhou, da colega lá em Conquista. Você tem ideia, a senhora não estava aqui na época para saber. Uma colega recebeu uma missão que era fazer um afastamento de um lado de um agressor. Uma medida protetiva. E aí, imagine. Ele não respeita a mulher dele, ele vai respeitar a oficina de justiça. Aí a colega foi acompanhada da polícia. Ele voltou a ira dele toda com relação à colega. Os policiais lá presentes, ele só ofendia a colega. Os policiais ajudaram o possível ali na hora da diligência. E fizeram com que ele cumprisse a decisão, que era pegar os pertences pessoais dele e sair da casa. No momento que ele foi sair da casa, ele pegou o carro dele e jogou contra o carro da oficina de justiça. E aí, foi parar na corrigedoria. E a corrigedoria disse que lá não era um local apropriado. Ou seja, a corrigedoria entendeu que o papel dela é só punir. O servidor. Mas as consequências, vai pra onde? Não, era pra tomar as providências cabíveis. E a decisão que saiu da corrigedoria foi essa. Ou seja, a corrigedoria não podia ficar do lado do servidor. Eu não consigo entender que o papel da corrigedoria seja esse, mas, enfim, foi essa a decisão que saiu de lá. E isso, o que é que acontece? Você cria uma consequência de atingir toda a categoria. Porque, a partir do momento que a categoria está unida e percebe que um deles sofreu um ataque e teve essa consequência... Deveu o apoio e serviu o apoio. Deveu essa consequência? Quem sofre é a sociedade. Com certeza. Entendeu? Quem sofre é a sociedade. O ponto principal do nosso cargo é esse. A gente trabalha sem uma mínima estrutura. Não sei se a senhora sabe, mas o oficial de justiça não tem um telefone institucional pra usar. E ele precisa fazer ligação constantemente. Precisa de ter um número pra que as pessoas entrem em contato com ele pra poder auxiliar na diligência. Porque a gente vive num país onde os entes públicos não fazem os papéis deles. As prefeituras não numeram as casas. As ruas não têm placa. Então, a gente precisa sempre da ajuda de alguém pra poder localizar o endereço. E a gente precisa ter um telefone. A gente tem que ter um negócio. E o carro também pra levar, né? Não, eu comecei com a senhora a ver. O telefone a gente não tem. Imagine o carro, né? O telefone a gente já não tem. Imagine o carro. O judiciário vai pro seu próprio carro pra fazer o serviço do tribunal. O oficial de justiça tem que ter o computador dele particular pra usar, pra imprimir mandado, pra fazer pesquisa de endereço. O oficial de justiça tem que ter o carro dele pra botar à disposição. Ele tem que ter o celular dele pra botar à disposição. Ele fica à disposição. Mas o oficial de justiça deve ter uma ajuda de custo, né? Pra isso tudo. Tem uma ajuda de custo que o tribunal acha que é o que pode dar. Ele não se preocupa em fazer um cálculo. O quanto vai ser? É. O tribunal da Bahia mesmo não faz o cálculo. Deveria mandar pra um instituto de pesquisa, né? Especializado, como tem vários aí. Fazer um cálculo do quanto é o custo pra se manter essa estrutura. Não fazem isso. Senhor Itaís, esse encontro vai ser um encontro nacional, não é isso? É. Nesse encontro nacional o senhor já elencou várias dificuldades que o oficial de justiça tem atualmente. E nesse encontro, além das discussões que serão sobre esse assunto também, o senhor acha que vai ter um avanço? Será que tem alguma, como eu vou dizer assim, algum suporte que possa proteger vocês, né? Porque vocês são profissionais que estão diretamente ligados ao fato que não são coisas... Ninguém quer ter um oficial de justiça em sua porta, a verdade é essa, nem tão pouco em local de trabalho. E é uma pessoa não quista, né? Infelizmente. Mas assim, esse encontro, ele vai dar um direcionamento ou há uma perspectiva de uma meta alcançável nesse encontro que vai ter? Excelente sua pergunta. A gente já cansou de esperar que as coisas venham do Tribunal de Justiça e a gente começou a buscar uma forma de ajudar os colegas. O que é que a gente tem feito? Procurar profissionais da área de segurança para poder dar uma palestra, conversar com os colegas orientando de quais atitudes você pode tomar para minimizar o risco de inteligência. E a gente precisa convencer os colegas a criar um padrão com relação a esse procedimento justamente para que a gente evite entrar em certas situações, entendeu? Então vai ter sim um palestrante que é um especialista na área de segurança para poder dar alguns toques, algumas orientações nesse sentido. porque a gente, toda vez que a gente tenta ter do patrão esse tipo de orientação, vem de lá para cá aquelas orientações genéricas, tipo assim, quando você for entrar em seu carro, observe ao redor, como se nós fôssemos um pessoal qualquer que está na rua aí, um cidadão qualquer. Só que não leva em consideração que nós somos obrigados a entrar em locais que vocês não entrariam. Que um cidadão comum não deveria, não entraria. Vai evitar de todo jeito. E nós somos obrigados a ir lá. Nós somos obrigados a ir atrás de pessoas que um cidadão qualquer não vai atrás. Com certeza. Entendeu? Então esse tipo de orientação, para a gente, ela é... não serve. Então a gente vai buscar um profissional que não seja ligado a gente público nenhum, que venha dar orientações práticas, entendeu? De como evitar você entrar em certo tipo de problema. Eu tenho dito aos meus colegas direto, eu não sou especialista em segurança, mas já criei alguns hábitos. E por isso que eu trago alguém que seja especialista para eu não ter que... Eu mesmo estar ensinando aquilo que eu não tenho preparação nenhuma para dizer que eu sei. Mas tem algumas coisas que eu já faço por experiência. Tipo, na hora que eu vou em algum local perigoso, eu deixo meu carro de um jeito que eu consiga sair rápido. Isso é uma medida de segurança. Querendo ou não, é uma medida de segurança. Então é um exemplo de umas coisas que o especialista vai chegar e vai dizer. Para você perceber que por mais que você ache que você não está correndo risco, pode ser que você seja surpreendido. Porque o trabalho do oficial de justiça, o risco do oficial de justiça é esse. Ele bate na sua porta na hora que ele achou conveniente, no primeiro momento, correto? Ele vai na sua casa e se ele não o encontrar, ele foi no primeiro momento, na hora que ele achou o inconveniente. Mas a partir do momento que ele percebe que aquele horário que corre o inconveniente para ele não foi o correto, ele passa a buscar o horário que é conveniente para lhe encontrar. Sim. Entendeu? Só que muitas vezes esse horário que é conveniente para lhe encontrar, o momento que eu chego para lhe encontrar não é uma hora boa. Você está chateado com alguma coisa que pode ser, inclusive, essa coisa que ele colocou lá na justiça e aí chega um estranho para falar com você e acaba sendo visto como estando do lado da outra pessoa. Entendeu? É isso que gera o risco para o oficial de justiça. E você chega no portão da pessoa, fala com a pessoa e passa a ideia de que você está do outro lado. E aí a parte parte para cima do oficial de justiça numa situação que ele não tinha visto perigo. Então, por isso, ele tem que estar sempre preparado para o inesperado. O oficial de justiça é um só, é? É, a gente tem um volume de serviço tão grande que não tem como, na prática, a maioria das vezes, não tem como você ir acompanhado com outro colega. E também tem essa situação, que a gente, um colega tinha que dar carona ao outro, porque a gente não tem o carro. Tinha que um colega dar carona ao outro e o volume de serviço de um, o outro acompanhar. Dividir, né? Não, porque cada um recebe dividido, cada um recebe o seu serviço. Entendeu? Alguns, eu mesmo, eu faço isso com uma colega já há 20 anos, uma colega que é do meu cartório, a gente resolveu trabalhar junto, mas eu sou exceção da exceção. 99,9 trabalha sozinha. Agora, senhora, no início, no início que o senhor começou a falar, o senhor defende a parte que seria digital, tecnológica, enfim. O que poderia, no caso, ser tão relevante para que fosse até uma proteção para vocês, que são oficiais de justiça? Já tem nos sistemas hoje digitais, já tem o PJE, que obriga que você carregue as informações corretas no site. Se você não carregar as informações corretas, ele não gera o processo. E os antigos, você botava o processo de qualquer jeito. O que é que acontecia? Na hora que você dá a entrada, o advogado, ele acha que aquilo ali não é relevante o endereço. Pega uma conta de uma companhia de energia, de água e bota lá de qualquer jeito o endereço. Não procura saber da parte se aquele endereço realmente é o que está na placa na rua. A partir do momento que você coloca tudo centralizado na parte digital e a tecnologia chega para unificar as coisas, vai acabar tendo um endereço correto. Então, isso vai facilitar que a gente localize os endereços. Com certeza a tecnologia vai acabar ajudando a gente. O que o pessoal vê o lado negativo, porque é aquela história do copo cheio, copo meio cheio, né? Quem quer ver o lado ruim, vê. Quem quer ver o lado bom, vê. Tem gente achando que o cargo da gente vai ser extinto, porque não vai precisar mais ir atrás da pessoa, porque a pessoa vai ser obrigada a cadastrar um e-mail e vai receber pelo e-mail, pelo WhatsApp, e aí não vai precisar que eu vá lá. Só que há mais de 20 anos, nós vamos fazer essa parte aí, nas exceções, quando o correio não deu certo. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho a gente já não fazia. A gente vai atrás das pessoas que estão tentando se esconder, que são muitas. Entendeu? Que são muitas. A gente precisa de apoio de tecnologia para poder localizar essas pessoas, porque o índice de localização dessas pessoas que se escondem é muito baixo. Então, a tecnologia pode ajudar a gente de várias formas. Você centralizando o endereço para não ter a possibilidade de você colocar o endereço que não é aquele que está na rua. Então, a gente pode ter acesso a ferramentas que hoje são usadas para um grupo. Tipo, a polícia usa InfoSeg e algumas outras ferramentas que localizam as pessoas. Isso com o tempo, com a tecnologia chegando mais forte... Mas e se a pessoa colocar o endereço errado, faz como? Com InfoSeg você consegue localizar a pessoa para outras formas. Porque usa o banco de dados de outras coisas, vão fazendo as pesquisas e você consegue encontrar as pessoas. A polícia federal mesmo, você não sai para fazer uma diligência sem fazer a pesquisa digital. Sim. Não existe. Realmente. A gente é o contrário, a gente vive na década de 80, a gente recebe um pedaço de papel com um nome e um endereço. Não tem característica nenhuma da pessoa. Muitas vezes acontece de eu encontrar a senhora, perguntar pela senhora e a senhora já está preparada, dizer que não sabe quem é que se mudou ou qualquer coisa, e eu simplesmente vou embora e boto lá que a pessoa se mudou. Aí depois a pessoa faz como ela era assim, foi ela mesmo. Então, a tecnologia pode evitar esse tipo de coisa. Mas assim, o que eu estou falando é assim, será que nesse encontro, essa proteção que eu estou falando, essa proteção física de vocês, certo? Como o senhor citou anteriormente, se tivesse um telefone exclusivamente profissional, ou seja, do trabalho. Institucional. Institucional. Que seria um carro, mesma forma, entendeu? Que seria... Então, o senhor elencou várias coisas que poderiam servir da sua proteção, né? Eu estou falando do senhor, mas estou me referindo a toda a classe. A senhora está de parabéns, porque quem está lá dentro do judiciário não consegue perceber que o carro é a nossa segurança. Por quê? A gente tenta falar com autoridades dentro do Tribunal de Justiça e eles não conseguem ter essa visão que a senhora teve aí. Então, Itália Wilson, deixa eu te falar. Eu acho que o problema está no tribunal. Infelizmente, o problema está no tribunal. Porque os senhores se reúnem, discutem, os senhores colocam a problemática, mas parece que o tribunal não está com boa vontade de observar que tem os servidores, certo? Que, na verdade, os senhores estão se jogando como se fossem saudados em guerra. Tem que ter o instrumento do trabalho. Você dá fé? Se você não tiver carro? E, para completar, a gente vê o patrão fazendo coisas para dificultar o trabalho. Não sei se a senhora sabe, mas o interior, antigamente, cada cidade tinha seu fórum. Hoje em dia, não tem mais essa obrigação. Você pega e fecha, aí a cidade tem o legislativo, o executivo e não tem o judiciário. Fecha o fórum. Aí você tem que se deslocar a 100 quilômetros para ir com a cidade vizinha que está atendendo a sua. Ou seja, eu que vou receber a queixa lá na cidade vizinha, vou ter que ir lá naquela cidade onde não tem o fórum, mas o fórum atende lá. Então, você está dificultando o meu trabalho. Isso. Entendeu? Isso. Cada vez mais dificultando o meu trabalho. Tem uma fascinante. Por isso que eu digo que a possibilidade de extinção do cargo da gente é zero. Porque você pode até extinguir no sentido de dizer assim, ah, eu vou, não vou fazer concurso, eu vou escolher quem vai fazer. Aí eu vou lhe dizer. A sociedade vai ser mais prejudicada ainda. Porque a partir do momento que o magistrado, ao invés de pegar um servidor concursado para o cargo, escolher o que é do agrado dele, aí a sociedade vai sofrer de verdade. Entendeu? Então, pelo menos a necessidade do cargo da gente não vai acabar tão cedo. Eu espero que nesse encontro os senhores consigam mostrar ao tribunal que os senhores são servidores que têm uma importância muito grande. Eu espero que com esse encontro eles possam auxiliar mesmo, ver, analisar, a necessidade de ter o profissional ao lado deles. Uma das palestras é um motivo que eu conheci Martínez, que é a saúde mental do servidor. Sim. Porque o que acontece? A gente vive com tanta falta de estrutura que a autoestima já está lá embaixo. Entendeu? De tanto a gente tentar buscar a estrutura, a autoestima dos colegas já está lá embaixo. Então, por isso que eu estou trazendo essa discussão e quero que a categoria participe para ver se a gente consegue levantar um pouco a autoestima para poder a pessoa perceber que o horizonte está aberto na frente da gente. Entendeu? Que as colegas estão de um jeito que já não tem o descrédito total com relação a reverter a situação. E a gente não pode aceitar assim. Então, um dos itens é realmente tratar da saúde mental. Isso. Porque a peculiaridade do nosso cargo, que ninguém consegue perceber ou finge que não vê, a gente pega o volume de trabalho no cartório e leva para a casa da gente. E passa a trabalhar da casa da gente para os destinos que a gente tem que ir. O que é que acontece? A gente não consegue se desligar do trabalho. Sim. Entendeu? A gente não sabe que... O pessoal fala assim, ah, o oficial trabalha a hora que quer. A gente não trabalha a hora que quer. A gente trabalha a hora que for necessário para o trabalho. Não adianta eu... Se eu fui na casa da senhora e me dizem lá que a senhora sai 6 horas da manhã e só volta às 14. Não adianta eu ir entre 6 e 14. Então, eu sei que a partir de hoje eu vou ter que voltar lá de 14 em diante. Então, se eu ficar em casa das 6 às 14, eu não estou sem fazer nada. Eu simplesmente não tinha o que fazer. Então, eu saio às 14 para encontrar a senhora. Porque o endereço da senhora precisa que seja às 14. Ninguém leva em consideração que eu recebo meu salário das 8 às 14. Sim. Entendeu? Então, eu estou indo atrás da senhora fora do meu horário expediente. Mas é porque eu entendo que eu preciso encontrar a senhora naquele horário específico. Entendeu? Esse é o trabalho da gente que ninguém consegue perceber. Então, as pessoas acham que a gente não está fazendo nada justamente porque não conseguem perceber que a gente trabalha no horário que é necessário trabalhar. Não importa se é sábado, se é domingo, se é de noite. Entendeu? E a responsabilidade é grande, né? E a cobrança também. A cobrança, né? Porque hoje em dia ele quer o resultado da intimação que você deu. Ele quer saber e ele quer dar o procedimento e não quer saber se você teve dificuldade de chegar lá, se teve carro para lhe entregar, para você ir lá, se teve perigo no local que você foi, se teve agressão. Então, eu acharia que vocês deveriam ter uma cobertura muito grande pelo tribunal. O tribunal tem que... É obrigação, né? É obrigação do tribunal. Defender o funcionário dele. Justamente, ele está se ocultando de tomar uma determinação. O tribunal tem que ser efetivo, o tribunal tem que reconhecer o profissional e o tribunal tem que proteger o seu servidor. Entendeu? O tribunal está fazendo de conta de que não existe e que a profissão de vocês é a coisa mais simples, entendeu? É a coisa mais fácil e psicologicamente é muito... Como é que eu vou dizer assim? Estressante. Estressante. Vocês vivem... Vocês acordam e já vão para um trabalho onde vocês não sabem o que vai encontrar. E outra coisa, se disser que vai achar fulano, vamos dizer assim, Maria ou João, a partir de meia-noite, 11 horas, não sei se não, esse horário? Tem uma equipe de plantão. O judiciário não fecha. É mesmo? Então é um trabalho 24 horas. O judiciário está à disposição da população 24 horas. O servidor tem horário de trabalho, mas o judiciário funciona 24 horas. Tem uma equipe de plantão que trabalha fora do horário do expediente. O problema é que no interior não tem estrutura. Tem cidades no interior que só tem um único oficial de justiça. E aí ele fica à disposição do juiz e do serviço o tempo inteiro. E visado o tempo inteiro. E fácil de ser localizado o tempo inteiro. Justamente. Uma cidade interior jamais vai se comparar com a capital. Entendeu? Então é um alto fácil de você achar. Meus queridos, estamos com o programa com o horário estourado. Aquele velho horário de 32 minutos e 39 segundos. Vai fazer a sua pergunta final, mas eu quero já deixar convidado o doutor Gabriel, que é nosso estagiário, acadêmico de Direito da Universidade Federal do Estado da Bahia. A doutora Cláudia, que é também estagiária. E faz o curso de Direito. A nossa querida pastora ali, a Maria da Conceição também, para fazer essa rodada segunda-feira que vem, nesse novo bloco. Mas Gabriel, eu faço a pergunta para a gente saber que nosso horário já estourou. Vamos fazer a pergunta rápido. Existem alguns problemas, sim, no judiciário. Agora existem algumas formas que o sistema tem para anestesiar esses problemas. Eu vejo a citação por hora certa, que o juizado tem, e eu vejo alguns casos também, problemas de vizinhos, que a juíza pede que a autora acompanhe o oficial na diligência. Passa o WhatsApp, eu passo o endereço da autora, enfim. Mas há muito que se faz ainda, né? E esses anestésicos terminam diminuindo essa necessidade de reformular o sistema. Como é que você me diz assim na citação por hora certa? E se tem alguns outros anestésicos, alguns outros? Veja só, a citação por hora certa, ela existe desde sempre. Só que a tecnologia e a vida da sociedade, ela foi evoluindo a tal ponto que nos grandes centros existe uma dificuldade muito grande de se fazer a hora certa. Porque a gente não consegue criar em nossa cabeça a necessidade que a lei pede, que é o convencimento de que está havendo ocultação. Porque imagine aí, você vê o modelo de hoje no Brasil inteiro. Os prédios mais novos têm guarita blindada. Você não consegue visualizar nem o porteiro. Então como é que você vai formar um convencimento de que aquela pessoa está se ocultando? Entendeu? Você fala com o porteiro pelo interfone que você não consegue nem visualizar. Antigamente você encostava no vidro e estava acompanhando a conversa dele com o morador e você percebia se ele estava dando toque, que era oficial ou não. Porque a gente, por experiência, a gente fazia assim, interfone para o 302 e pergunte se Maria está em casa. Depois que ele perguntasse se estava em casa ou não, a gente se identificava. Agora não tem como fazer isso. Entendeu? Então muitas coisas têm ficado pior para a gente fazer por conta disso. E com relação ao WhatsApp, é como eu estava falando a ela. A gente é obrigado a ter um celular. Entendeu? Tem advogados, tem advogados que estão passando assim, ah, entre em contato, esse número é zap. Agora imagine se você, advogado, vai dar o telefone para todo mundo, o seu telefone. O que é que vai acontecer? As pessoas vão entrar em contato com você no final de semana, querem saber de andamento de processo. Então é difícil, é difícil a gente estar entrando nessa. Porque é justamente um dos itens do encontro. O se desligar do trabalho. Como é que eu vou me desligar do trabalho se você está querendo que eu entre em contato pelo WhatsApp por parte? Se eu não tenho telefone institucional. Entendeu? Entendi. Então, é muito interessante. E assim, tem um advogado amigo nosso que às vezes o telefone começa a votar antes de 7 horas da manhã. 11 horas da noite, 10 horas. Só está por fora. Tem que se desligar do trabalho mesmo. Para a saúde mental tem que se desligar. É um problema de junta. As pessoas não tem noção. Junta tudo e joga fuga. As pessoas não tem noção. E outra, se você deixar seu WhatsApp por uma parte, basta só aparecer online. A gente não quer saber que hora é não. É verdade. Então, existe esse problema. As pessoas acham, ah, tudo vai ser resolvido. Agora, SMS, WhatsApp, cadê a estrutura? Entendeu? A polícia militar tem uma estrutura que a gente vai demorar muito para a gente conseguir convencer o poder a nos fornecer uma estrutura que a polícia militar tem. A polícia militar tem aqui uma mesa de proteção individual, seja arma ou colete. Arma, a gente, é muito complicado da gente querer. A gente nem está na lista da gente estar querendo arma do tribunal. Mas, a viatura tem o telefone institucional. Entendeu? Vocês deveriam ter. A gente não tem. Tem o carro. A gente tem que se preocupar com o nosso salário. Porque, assim, eu recebi um mandado para ir atrás dela. O tribunal, ah, você está recebendo ajuda de curso para sair atrás dela. Quantas vezes? Sim. Você não vai encontrar a primeira vez. Eu não chego no posto de gasolina e faço assim, ó. Ó, eu abasteci ontem para ir para a casa dela, não encontrei. Eu vou ter que abastecer de novo. Beleza? Aí ele vai dizer, pague. Né? Então, todas as vezes que eu for na casa dela, eu vou gastar. Eu consumo, né? É um gasto. Então, a situação é muito complicada. Ou se dá estrutura de trabalho. E são muitos processos. Os processos não andam. E não tem estrutura também para abarcar a quantidade de processos. E fica sobrecarregado os oficiais de justiça. E ainda a afetividade é baixa. Né? Porque volta, bate, volta. E aí... Uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Mas, quando estavam se discutindo o CPC em 2015. Uma advogada tentou de toda sorte lá, de todo jeito. Incluir a gente na possibilidade de ajudar na conciliação. Foi barrado. Todo mundo foi contra. O AB foi em cima. Foi contra. E acabou que foi aprovado que a gente faça autocomposição. A gente perdeu uma oportunidade. A sociedade perdeu uma oportunidade muito grande. Porque o que é que acontece? Quanto mais as pessoas que têm menos condições. A gente vai atrás de uma pessoa. E se for seguir o que está na lei. Ela tem que pagar um salário mínimo para uma advogada. Para fazer uma resposta. De uma ação que custa 40 reais? 50 reais? Viável. Aí o que é que acontece? Ela tem que ir para a defensoria. Você lota a defensoria para uma coisa simples. Então, se a gente tivesse a possibilidade de atuar na conciliação. A gente conseguia já levar até uma resposta daquela parte ali que não tem dinheiro. Entendeu? Sim. Muitas coisas precisam ser transformadas. A gente poderia ajudar as pessoas mais pobres. E nós vamos transformar através do sindicato dos oficiais de justiça. Então, na administração de nossa amiga Itaís. Será feita muitas modificações positivas para a classe. Tentando reverter isso em Brasília. Que esse encontro seja realmente um sucesso. Vai ser. Em nome de Jesus. E que ele realmente é a classe de duas arestas que vocês estão precisando. São coisas muito sérias que vocês estão pedindo. Como eu digo a Martínez Direto. Todas as vezes que eu posso elogiar. Eu elogio. A gente tem hoje uma corrigedora. Que para mim foi um anjo que colocaram lá no Tribunal de Justiça. Que ouviu a gente no início da gestão. E está tentando, fazendo de tudo lá. Para fazer com que as coisas caminhem do jeito que a gente pediu. A gente está aí para... E a gente... Um sistema de central de mandados. Doutora Lisbeth, a nossa corrigedora. Nossa desembargadora. Aqui os nossos aplausos para a doutora... Fantástica com relação a... Lisbeth, a nossa corrigedora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É uma pessoa assim... É um pontinho fora da curva. Ela conseguiu ver aquilo que a gente tenta mostrar ao Tribunal de Justiça há anos. Porque assim... Por mais que você entenda de uma coisa. Você não entende de tudo. Então quando você não entende de tudo. Você bota pessoas na área para discutir o assunto. As coisas no Tribunal de Justiça a gente brinca dizendo assim. Pega um encanador e bota para discutir assuntos de eletricista. Sim. Entendeu? Isso. Porque aqui a gente só tem encanador. Então pega o encanador mesmo e resolve. Aí acaba saindo as coisas tudo mal feita. Não da forma que deveria ser feita. Dessa vez não. Dessa vez a doutora Lisbeth ouviu a gente. As coisas estão andando no ritmo do Tribunal de Justiça. Mas estão caminhando para ser resolvido muita coisa com relação ao cargo da gente. A esperança é que a gente consiga até o final do ano aí que vai terminar a gestão. Já ter as coisas encaminhadas. Porque a falta de estrutura ela é terrível. E a gente precisa unir a OAB, Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública. Para que a gente caminhe junto para alterar as coisas. Porque cada um tem sua parte para ser feito. Perfeito Itaílson. Nosso tempo esgotou desta vez. O nosso Luciano está aqui na produção pedindo. Mas ficou com gostinho e quero mais. Essa equipe aqui com a doutora Cláudia, com o doutor Gabriel. A senhora vem, doutora Cláudia? Com certeza. Doutora, nossa pastora Maria da Conceição e nosso querido Gabriel. Vem? Confirmado. Então confirmado. Próximo a gente vai continuar esse debate. Não perca aí o Encontro Nacional do Oficial de Justiça no Hotel Mercury. Dia 12 e 13 de setembro. E aí já passamos... As vagas já estão esgotando. As vagas já estão esgotando. Aproveite a oportunidade para participar desse grande encontro do Oficial de Justiça. Então é isso meu querido. Até o próximo programa. Se Deus quiser, Jesus Cristo lhe abençoe. Mais uma vez, líder de audiência. Mais uma vez, grande audiência. Estamos juntos. Nosso telefone aqui da rádio é 55 Internacional 719-9103-0089. Não perca o próximo programa. Vamos falar um pouco de terapia cognitiva comportamental para os oficiais. Meus queridos, um grande abraço. Até o próximo programa. Vai entrar em Goiânia agora o nosso pastor maravilhoso. O nosso pastor maravilhoso. O nosso pastor Leonardo aí. Que brilha aí com essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aí com o nosso coach cristão para terapia de pessoas. É bom. Venha. Participe. 55719-9103-0089. Grande abraço, Thaílson. Obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. E que venha a próxima. Que venha a próxima. Um abração. Tchau, querido.